Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. A águia empurrou gentilmente, com um pouco de receio ali, os seus filhotinhos para a beirada do ninho. Seu coração acelerou com sentimentos conflitantes, enquanto percebia a resistência ali dos filhotes a seus insistentes cutucões e empurrões. E afinal, por que a emoção de voar tem que começar com medo de cair? Pensou ela. O ninho estava colocado bem no alto de um pico rochoso, abaixo somente o abismo e o ar, para sustentar as asas dos filhotes. E se justamente agora isto não funcionar? A águia estava com receio, os filhotes com medo. E apesar do medo, a águia sabia que aquele era o momento. A sua missão estava prestes a se completar. Restava ainda uma tarefa final, o empurrão. O empurrão dos filhotes, ali do alto do pico. A águia se encheu de coragem. Enquanto os filhotes não descobrirem as suas asas, não haverá propósito para a vida. Enquanto eles não aprenderem a voar, não compreenderão o privilégio que é nascer águia. O empurrão era o melhor presente que aquela águia mãe poderia dar, oferecer aos seus filhotes. Era o seu supremo ato de amor. Então, um a um, ela os empurrou, precipitou ali para o abismo. E eles desceram, começaram a cair e voaram. Voaram alto. Às vezes, em nossas vidas, as circunstâncias fazem o papel de águia. São elas que nos empurram para o abismo. E quem sabe, não são elas as próprias circunstâncias que nos fazem descobrir que temos asas para voar. E que temos um Deus que nos protege, que nos ampara. Quantas vezes nos falta esse empurrão. Esse se lançar por completo nos braços de Deus. Para voarmos alto na fé. Para alçarmos grandes voos na fé. Vamos nos prendendo a tantas coisas. As seguranças que achamos que está ali. E ficamos com medo, com receio. De nos lançarmos completamente nos braços de Deus. Deixe que Deus te surpreenda. Deixe que você perceba que você tem um Deus que cuida de você. Sabe aquele passo que você não deu ainda porque está com medo, com receio. Se entregue nos braços de Deus e diga, Senhor. Agora está sob o seu controle. Porque a partir daqui eu não tenho mais nenhuma segurança. Todas as minhas seguranças estão lá atrás. E me surpreenda, Senhor. Me carregue em seus braços. E aí você vai perceber que se lançando nos braços de Deus. Você está seguro. Está se sentindo bem. Porque você conseguiu dar aquele passo. E acima de tudo, você percebeu que tem um Deus que te protege. Que te ama, que está ao seu lado. E eu tenho a certeza que Ele vai te surpreender. Surpreender de uma maneira boa, positiva. Porque Ele te ama. Portanto, não fique com receio das dificuldades, dos desafios, dos problemas, das cruzes. Mas você não está sozinho. Reze e peça essa coragem a Deus, fé, esse sustento. E que você dê esse passo da confiança plenamente em Deus. Ele vai te carregar nos braços, no colo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então, você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto